Nós deflagramos a Operação Pandion, operação extra de cunho preventivo e repressivo contra organizações criminosas em todo o município de Manhã Sul, distritos e região. Durante a deflagração da Operação Pandion, foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão, mandados esses nos bairros Santana e comunidade São Francisco de Assis. Fruto dessa operação, foram apreendidas e arrecadadas diversas drogas que pertenciam a membros de organização criminosa. Uma pessoa foi apreendida e conduzida para a delegacia juntamente com as substâncias incontescentes à hora apreendida. Foi a porta de resposta da Polícia Militar frente aos acontecimentos dos últimos dias, tais como os homicídios e também de vídeos que se dá para o Brasil 14, estão divulgando em redes sociais, vinculando a Red Show, dentre outras situações.